Salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 hoje eu vou trazer um vídeo diferente um vídeo beneficente como você está vendo aqui o pessoal tava até comentando Muka Cadê os seus 999 milhões cara eu fiz uma loucura aqui ó olha só o tanto de Lamborghini Aventador SVJ que eu comprei para cá tem mais ó para cá tem mais aqui ó olha o tanto aqui é fica tudo espalhar tinha que estar mais organizado né eu comprei 50 Aventador do SVJ faz o cálculo aí a 20 milhões e eu só encontrei nesse exato momento quatro Nissan GTR Nismo tá que tem uma duas três quatro aqui eu vou ficar com um para mim né tem cinco né deixa eu ver tem cinco aqui não só quatro eu comprei todos esses carros para gente fazer um evento de doação aí infelizmente eu sei que muita gente vai comentar Muka doa para mim esse carro se eu colocar no leilão não adianta o pessoal lá do leilão tá igual rato você colocou lá não dá tempo principalmente quem é de Xbox e sabe como é que é difícil comprar comparado com quem joga no PC Zão que o FPS é destravado no menu quando é destravado velho é você tem que ter sorte né e tem que ter muita disponibilidade quando o carro é mais barato então eu vou fazer o seguinte eu vou doar essas Lamborghinis e os Nissan GTR eu vou te mostrar aqui que tem um pessoal que não acredita né eu tava meio confuso aqui mas o pessoal falou para mim para fazer doação aqui a gente tem que ir até esses pontos aqui de carros abandonados cadê eu acho que é para cá né deixa eu ver cadê é para cá ali atrás dessa pedra atrás da pedra aqui ó enviar presente pô eu queria enviar para todo mundo né velho mas infelizmente a gente não tem a opção de mandar para eu ia fazer sorteios né nas nossas lives aí da Twitch eu vou colocar aqui para todos aí qualquer jeito aí vou fazer esse esquema aqui vou acelerar aí para você ver Deixa eu ver aqui ó parece que já acabou Até que foi rápido Achei que ia demorar, ia ser chato pra fazer Eu só vou deixar uma pra mim Mas agora eu vou fazer a doação também Ah, eu tenho que ver se tem alguma na classe S2 Às vezes tem na classe S2 Cadê o Nismo? Vamos lá, vamos doar o Nismo aqui Qualquer mensagem São quatro, eu não posso doar o meu Cadê o outro? Esse aqui, eu tenho que Deixar o meu aqui Eu nem favoritei meu Nismo Acho que já favoritei, já, não sei Deixa eu ver se tem mais um aqui Parece que tinha mais um, né Mano, eu não tô vendo, sério Será que tá S2? Deixa eu botar a classe S2 aqui também Deixa eu botar a Lamborghini aqui Ah, tem Lamborghini S2 pra doar aqui, velho Meu Deus Nossa, deve ter umas 10, né Pra doar O pessoal mete ela na S2 Ah não, só tem um pouquinho aqui Deve ter umas, né Umas 10 Pessoal coloca ela na S2 Esse carro não é S2, mano É, mas cada um faz o que quiser, né Tô mandando aqui de presente Se você quiser colocar na classe X aí Pode ficar à vontade Uma pena, né Que a gente não consegue mandar os carros De presente Pra Pros inscritos, né Ia ser top, velho O Forza não deixa a gente doar Para os seguidores Eu acho até justo É porque tinha a galera Que tava vendendo os carros Com dinheiro De verdade mesmo Principalmente os carros PO Lá no Forza Horizon 4 A galera vendia Carro PO caríssimo Tinha gente ganhando Quase Não, mais que o preço do jogo Vendendo os carros PO Porque vendia um pacote, né E pelo PC Tinha como clonar, né Os carros Você duplicar E vender no leilão Pra outra pessoa Então tinha muita gente Ganhando dinheiro com isso Aí os desenvolvedores Foram lá E bloquearam os carros PO E não tinha como vender no leilão Então faz sentido, né Eles fazer isso Bloquear os carros Ah, eu acho que agora É, as Lamborghinis foram, né Deixa eu ver se tem Nissan aqui Na classe S2, né Às vezes deve ter uma aqui Ah, tinha uma aqui É dois, ó Tem mais dois aqui Deixa eu enviar lá pra galera Quem ganhar esses carrinhos Vai ficar feliz, né Principalmente jogadores aí Que não tem muita grana, né Cadê Nissan aqui, velho Aqui Galerinha que não tem muita grana E vai gostar Eu tornei Eu tinha 999 milhões E a gente recupera essa grana aí Rapidão Não dá nada não É, como você viu ali, ó O pessoal tava duvidando na live aí Foram todos doados Acabou meu dinheiro tudo aqui Deixa eu ver quantos que eu tenho de dinheiro aqui 16 milhões Ainda é uma boa grana, né 16 milhões Deixa eu ver se tem como eu ganhar mais um pouco aqui, ó Aqui, ó Tunagem Dá pra me ganhar mais um pouquinho de dinheiro aqui, ó Foi pra 19 milhões De 16 É porque quando você Já falei sobre tunagens, né Quem é novo aí no canal Tem na descrição do vídeo aí, tá Pra quem quiser comprar jogos aí Assinatura Game Pass Live Gold Trocar uma ideia com a galera no grupo Sobre Forza Horizon 5 Tem um grupo da Global Cards aí na descrição também, tá E gente Já tem mais de 10 pessoas que comprou Overclock Não me marcou no Instagram O pessoal tá com vergonha, é isso? Pelo amor de Deus Então era isso aí mesmo Eu só queria fazer essas doações Mostrar pra você Que depois a gente recupera essa grana Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo